A Assembleia Legislativa de Mato Grosso realizou uma audiência pública no plenário das deliberações para discutir o projeto BID Pantanal. Participaram do evento autoridades, representantes de entidades, sindicatos e pequenos produtores. A audiência foi requerida pelo deputado Wilson Santos. Por ter mudado de mãos a execução do programa, mudou também alguns critérios, alguns eixos. O eixo principal agora é a renda, melhoria da renda para as populações pantaneiras. Mas há também o quesito da educação, dinheiro para reforma de escolas, ampliação de escolas, instalação de internet nas mais distantes escolas, dinheiro para prevenção e combate ao incêndio, dinheiro para saneamento em alguns municípios. Mas aquele BID Pantanal 1, ele foi alterado agora, tem um novo contexto, mas o montante de recursos financeiros é mantido, 200 milhões de dólares. O superintendente do MAPA, aqui no estado, disse que o projeto ainda vai passar por uma carta-consulta, mas se aprovado, vai trazer sustentabilidade para pequenas propriedades nesta região. Eles não estão inseridos no eixo do agronegócio, de produção de grãos, então eles são municípios que têm uma dinâmica muito diferente. Então o que a gente busca é fomentar essas cadeias produtivas locais, é mandioca, é cumbaru, é peixe, mas se juntar tudo isso, eles ficam a matriz econômica importante. Não sei se vocês sabem, mas a gente está comprando mandioca de Goiás hoje aqui. Mandioca a gente pode produzir em qualquer lugar, mas como está muito desarticulado, produz aqui, produz ali, a gente não está dando conta de abastecer o próprio mercado interno. Este produtor rural do distrito de Nossa Senhora da Guia participou do debate aqui no Parlamento Estadual. No jeito que está seguindo, se o Cuiabá não tem mais peixe, então se a gente for criar um peixe para nós, é uma ajuda bastante, uma força para a nossa família, mais gente lá que precisa, que é salmomido, mas tem um pedacinho de terra, pode ser que seja aprovado, então assim uma força para a gente criar os peixes. O presidente do Sindicato dos Empregados da Impaer Mato Grosso elencou pontos cruciais de sobrevivência nesses 12 municípios do Pantanal. A Baixada Cuiabana hoje é uma das regiões menos desenvolvidas, sendo que ela está próxima ao grande centro consumidor e a produção é ínfima. E uma das deficiências é a água. A grande maioria das comunidades não tem água, sequer para consumo dos animais. Então nós defendemos aqui hoje, nesta audiência pública, vamos protocolar a nossa proposta de se construir pequenas, médias e grandes represas ambientalmente corretas nos códigos intermitentes. Lógico que tem uma questão ambiental, mas temos que discutir isso também. E outra questão é as estradas, as estradas vicinais, não só da Baixada Cuiabana de Mato Grosso, elas são criminosas com o meio ambiente, porque não é feita a manutenção técnica. Hoje o solo está aqui e a estrada está aqui, elas se tornam grandes drenos. As prefeituras vêm com a máquina, vem uma chuva, vai tudo para os rios. Então uma das questões também é construir estrada ambientalmente correta. O município de Cuiabá apresentou uma proposta para incrementar os pequenos produtores e o setor do turismo. Nós temos um programa chamado Programa Água da Gente, que é objeto de uma lei, a lei 8.609. E são seis cadeias produtivas que nós estamos trabalhando, com investimentos que vão chegar à ordem de 77 milhões de reais, inclusive dentro, além da agricultura também, a questão do turismo, que são potenciais que nós estaremos fortalecendo. Faremos aqui na audiência uma apresentação de todos esses elementos, que envolve desde o início da cadeia produtiva, sua identificação, investimentos na infraestrutura do local, até as condições de comercialização dos produtos aqui produzidos. O Pantaná hoje, principalmente do nosso estado, é a região hoje mais empobrecida, por falta de uma política pública, de investimento, financiamento, infraestrutura. Diferente do Mato Grosso do Sul, já é bem mais desenvolvido. Então, nós temos que tomar uma providência. Então, muito importante o Ministério da Agricultura, através do ministro Fávaro, tomar essa iniciativa. Agora, o que nós precisamos é exatamente discutir. Aqui na Assembleia, o deputado Wilson Santos tem liderado esse trabalho e no Senado. Logo que esse projeto chegar na Comissão de Assuntos Econômicos, eu já disse que vou estar pronto para relatar e aprovar o mais rápido possível. No final dos trabalhos, o deputado Wilson Santos, à frente deste debate BID Pantanal, destacou a importância deste programa se tornar realidade. Cada município, cada comunidade tem a sua realidade. Uns querem desenvolver a cultura do mel, outros querem a piscicultura de tanque, outros querem granjas, outros querem ampliar a bacia leiteira. Então, são chamados arranjos produtivos locais que têm amparo no programa, sim. Legenda Adriana Zanotto